Olha que princesa gente, olha que princesa linda Você quer daqui mordir? E tá no toque aí, nem de segunda a sexta-feira Da pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança com o meu Pra ter que desculpar, eu sei que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Quem tá no toque é ele, DJ Nescau A noite foi A cor da pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo Vai ver que eu te escolho, acho sei que não dá pra ver E tá no toque aí, nem de segunda a sexta-feira Da pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança com o meu Pra ter que desculpar, eu sei que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi